Cuidar da saúde do coração é essencial para uma vida longa e saudável. E a gente tem algumas dicas para você. Uma alimentação saudável é a base de uma vida saudável. Tentar reduzir o consumo de carboidratos, frituras, óleos, melhorar o consumo de proteínas, ingerir bastante líquido e ter uma alimentação de maneira periódica, sem longos períodos de jejum. Claro que também sempre que possível, um acompanhamento com o nutricionista. Fazem toda a diferença para a saúde do indivíduo. A prática de atividade física também é essencial. Pelo menos 5 dias na semana, por 30 minutos de uma caminhada em ritmo um pouco mais acelerado, já consegue reduzir o risco cardiovascular e reduzir o risco de outras doenças, como hipertensão, diabetes e colesterol alto. E nunca esquecer de, antes de iniciar uma atividade física, realizar uma avaliação médica para fazer um direcionamento do tipo de atividade que pode ser realizada e dar segurança se há algum problema de saúde que deve ser tratado anteriormente.